Hoje é uma sexta-feira especial para nós, pois estamos encerrando essa promoção Só Anda Pé Quem Quer. Vamos relembrar? Mais um? Mais um. Mais uma ganhadora? Mais uma ganhadora. Pois é, vamos lá falar com a Lucilene Marangoni, ela que também foi ganhadora de uma bicicleta elétrica. Ana Marangoni, ganhadora da promoção Anda Pé Quem Quer. Ganhei uma linda bicicleta elétrica, estou muito feliz. Vou com certeza participar novamente de novos eventos, de promoções, adoro isso. E gostaria de agradecer a todos, o pessoal da TVC, Gambarato e a Ótica Especializada. Obrigado. Que legal. Obrigada, Lu. A Lu que é motorista de caminhão, né? Sim, você viu que ela está trabalhando, né? Tritrem. Parou-lhe rapidinho, tritrem. Beijo. Comprou lá na Óticas Especializadas, um beijo também. Pessoa da Ótica Especializada.